... o prefeito em exercícios. O prefeito em exercícios do princípio de Alcábia, o Sr. Isaac Jolene, foi enviado. Boa noite a todos e a parabenidade do Sr. Camilo. Presidente da honra, nosso amigo Machado, representante da reassociação dos bairros, nosso amigo Ismael Cacador, nosso vereador, sua Casa de Leis, que tanto tem nos ajudado na administração, parabenizar a cada presidente, que eu não posso, aí eu não sábado passado, a vocês, desde cada dia do Rio, por assumir essa responsabilidade. Assumir e ficar disponibilizado a atender as reivindicações da sua região. A vocês que estão representando as pessoas que aqui moram e que precisam ter essa ligação junto ao executivo do município de Alcábia. Vocês que têm um trabalho fundamental de reunir com a população de cada região, levantar o que essa região está mais necessitando e trazer para que o prefeito, o vice-prefeito, os nossos secretários, venham tentando executar essa obra nessa região. Nós sabemos aqui, eu vejo vários presidentes que já eram e já estavam trabalhando, e que todas as vezes que eu fui secretário, presidente do município, hoje com o vice-prefeito, eu vejo a companhia que dá, o trabalho que dá, o presidente de bairro, o pessoal da diretoria, o trabalho que dá, trazer essa ramificação e fazer executar essa obra, facilitando assim a vida dessas pessoas. Então, parabéns a todos vocês, por essa aplicação, disponibilizamos o nome, seu tempo, muitas vezes deixamos os familiares em casa, para se dedicar e fazer esse trabalho em prova da população de cada região. Nós, prefeito, vice-prefeito, secretário, nós não administramos sozinhos. Nós necessitamos de pessoas que nem vocês, que lêam trazer até nós, porque as vezes a ideia é nossa por cima, nós temos uma secretaria, deputada de arquitetura, que faz um estudo dentro do município, e essa secretaria trata-se o que seria, né, o que seria de necessidade junto a cada bairro, junto a cada comunidade. E as vezes, nem sempre a gente recebe, e as vezes, né, a gente necessita de trabalhar com vocês. Então, essa ramificação chega junto ao Navarro, chega junto ao Machado, chega junto com o vereador, chega junto com os nossos secretários, e nisso nós colocamos a balança para trazer quem mais quer necessitar. Então, eu não poderia deixar de passar aqui para avisar a cada um de vocês, dizendo que valorizem esse voto das pessoas que acreditaram em vocês, que façam um trabalho sério, que façam um trabalho, né, com o que essas pessoas estão esperando de vocês, com o que as pessoas esperam que o prefeito e o vice-presidente de mim. Como eles esperam que o vereador também faça sua legislação, né, que facilite a vida do executivo, que a gente possa se tornar o mais rápido possível essas obras que estão dando para vocês nesse sentido. Então, eu não poderia deixar de passar hoje aqui, para avisar cada um de vocês, deixar um abraço do prefeito Zezé, né, que está de férias, mas deixou um abraço para vocês, participou da posse dos presidentes de partilha, que precisava passar, e dizer para vocês, estamos lá para a disposição de cada um de vocês, para tentar facilitar o trabalho ao máximo possível. Então, uma boa noite a todos, e parabéns para as mulheres. Obrigado.